Curitiba e você está de volta no ar. Bom, pelo jeito vocês já notaram que o papo está bom aqui no estúdio, né? Mulher, junto falando de moda, falando de comida, falando de corte de cabelo, você sabe que a gente não consegue parar, né, Cláudia? Tem papo, né? Tem assunto, né? Seja bem-vinda ao Curitiba e você. Obrigada, Elisa. Eu que estou muito feliz de retornar, fazia tempo que a gente não fazia um encontrilho desse, né? É minha parceira, a Cláudia sempre me empresta os melhores looks que eu uso aqui no programa e eu adoro, porque a loja dela sempre tem novidade. E sabe o que eu gosto mais? Eu vou rasgar a seda na frente de todo mundo mesmo, na frente dela, é o atendimento. Gente, a Cacau Vezaro tem um atendimento que é excepcional. Lá você pode ir com todas as dúvidas do mundo. Ah, eu tenho uma festa pra ir e a Cláudia vai dar um jeito pro teu problema, né, Cacau? Isso mesmo, essa é a ideia, né, Elisa? A gente sabe que o dia a dia é muito corrido pra essa mulherada aí do mercado e tudo mais. Então, assim, a gente traz a consultoria gratuita na Cacau. Olha a palavra, grátis. Sempre, é de grátis. Sempre, porque, assim, essa dúvida permanece em vários momentos, né? Não é só na roupa de vestir pra trabalhar, na hora de uma festa, às vezes é uma roupa pro dia a dia. Vai se encontrar com o gato, tá com dúvida. Super dúvida, ou até o local, às vezes as nomenclaturas que se traz, né, o esporte fino. Então, assim, o que que é isso? Nessa hora a gente tá lá justamente pra orientar e deixar a pessoa adequada pro biotipo dela, idade, tom de pele. É isso que eu gosto muito da tua consultoria. Porque, às vezes, as pessoas falam, ai, eu não vou comprar roupa nova, não tem coisa pra mim, porque eu tô mais gordinha, tô mais cheinha. Não me gosto, meu corpo não tá legal. Vai lá na Cacau que você vai achar alguma coisa, né, Cacau? Uma das coisas que eu sempre falo, um dos conselhos, digamos assim, que a gente dá, orienta, é assim. Tá, gordinha? Vai fazer alguma coisa pra mudar? Não? Então vamos se aceitar. Vamos se aceitar e vamos trabalhar pra deixar o mais bonito possível o que você gosta de mostrar. É teu busto, é tua cinturinha, é o teu colo. Vamos trabalhar em cima disso, do que você gosta. Caso vai mudar, então vamos adaptar esse guarda-roupa pra essa mudança que vai vir. Os quilinhos a menos que vão se perder, vamos trabalhar com peças que são fáceis, ajustes. Então, assim, tem que trabalhar dentro disso também. Não é simplesmente olhar pro corpo e dizer, e agora o que fica bom? Aqui tem que tá bom também. E a primeira coisa é se gostar. Porque a gente tem uma diversidade de biotipo muito grande. O Brasil é lindo, né? É lindo, cheio de curvas e formas. Então a gente tem como trabalhar com a moda dentro desses corpos de uma forma bem bacana. Porque, infelizmente, as mídias hoje botam um padrão ali, a pessoa tem que ser magra, tem que tá sarada, tem que tá com a barriga cheia de gominho. E não é assim, a gente sabe que não é verdade, né, Cláudia? Não, e vou te dizer, Liz, até mesmo essas que malham muito, que tem o corpo super definido, tem os seus grilos também, tá? Claro que sim. Tem as suas neuras ali. Ai, eu não gosto da minha panturrilha, eu não gosto da minha coxa que é muito grossa, enfim. Então, assim, todos os dias eu tenho que estudar sobre como vestir todos os biotipos, porque todos os dias aparecem pessoas diferentes na loja. E até o dedinho do pé incomoda. Então a gente trabalha... Nossa, eu nem vou falar do dedinho do pé, que o meu é horrível. Tá vendo? Olha aí. Mas o bacana, Liz, é que assim, independente das tendências que estão vindo aí, todas elas são adaptáveis. E isso que é o bacana, a gente traz essas tendências adaptando ao biotipo que a gente tem em Curitiba, que é o meu mercado, né? Com certeza. A gente tem aí uma mistura bem grande de italiano, de alemão, de polonês, então mulheres altas, grandes. E temos as nossas mignons também, que tem um super problema pra achar roupa. São muito baixinhas, muito pequenininhas. Muito magrinhas, acabam vestindo roupa da sessão infantil, opa, pera lá. Então eu peguei esses dois nichos de mercado, que tanto o plus size quanto as mulheres menorzinhas têm essa mesma dificuldade. Claro que sim. E fui atrás de marcas que viessem justamente com essa proposta. Isso que é o mais legal. Por falar em marca, proposta, eu tô curiosa pra saber o que vai usar no outono e inverno desse ano. Vai ter estampa, vai ter cor? Como é que tá, Cacau? Então, outono e inverno do ano passado, ele tava bem colorido. É verdade. A gente até conversou sobre isso, a gente tava com umas tonalidades de coral. A gente voltou com aquelas flúores, estavam super em alta. Este ano vem, assim, já uma coisa bem mais fechadinha. Vem bastante tonalidades de cinza, o preto vem com bastante força de novo. Já comecei a amar? Você falou a palavra que eu mais amo, cinza. Cinza, o marrom vem todas as tonalidades e degradês possíveis. Então vai ser um inverno mais fechadinho, mas tem estampa também. Só que são estampinhas mais fechadinhas. Tem uma primeira foto ali que eu quero mostrar, eu nem sei como ficou a ordem das nossas fotos. Vamos ver já. Mas não tem problema. Meninos, por favor, tem o primeiro look ali que a Cacau separou. Aí, ó. Aí que estão as estampas. Ó, Elisa, o bacana é que o fundo delas, a maioria, são fundos escuros, em verdes militares, verdes, bem verde musgo, fechados. E as estamparias florais pra dar leveza nesse fundo tão pesadinho, né? Uma coisa que eu notei é que as flores são bem pequenas, elas não são grandes, proporcionais. É, tem uma variação grande, na verdade, mas assim, a maioria das estampas vem com fundo mais em evidência do que propriamente a estampa. A estampa é uma coisa mais delicada, mais discreta. Exato, e mais fechadinho. Então, a gente vai trabalhar já com uma estamparia mais fechada. Animal print. Ah, animal print não some nunca mais, eu acho. Uma porque eu adoro, então ele pode sumir, eu vou continuar com ele, porque eu adoro. Eu acho que é uma coisa que cria uma identidade na mulher, você usar uma roupa dessa. Eu sou todas que gostam, né, Elis, mas eu sou apaixonada por animal print e no inverno ele vem justamente com uma pegada diferenciada nas cores. Não vem as cores tradicionais da zebra ou a cor tradicional da girafa, elas vão vir misturando. Então, assim, a manchinha do tigre pode vir verde ou pode vir azul. Então, eles vão vir com padronagens de cores diferentes, que vai dar uma cor bem interessante aí no inverno. Tudo muito colorido, mas com muita descrição. Descrição. São cores, bastante cores, mas todas elas mais fechadas, mais frias, né? Muito bacana. Ai, borro. A toa, tendência. Borro que te quero. Toda vida. Você ama, né? Eu amo. Toda vez que eu vejo... Qualquer coisa. Borro é Elis que vem na minha cabeça. Inacreditável. E quando eu vi essa foto, eu falei, nossa, eu vou levar com certeza. Esse vestido é muito bonito. Isso. E o borro, ele vem cada vez mais sofisticado. Muito bacana. Então, isso quer dizer que você não precisa exatamente usar só com saltos de madeira, saltos boro. Não. Você pode colocar um escarpão que ele vai ficar elegante de qualquer maneira. Claro, sem dúvida. Inclusive, a foto mostra exatamente isso. Uma manga sino, que super identifica o borro chique. Essa parte mais das batas vão vir amplas também, mas em tecidos mais nobres, como o crepe, a seda. Então, vão vir em trabalhos que no verão foi o crochê, o handmade, que a gente falou muito. Agora, pra continuar e pegar toda essa fatia de mercado que tem, que gosta do borro, com uma pegadinha um pouquinho mais sofisticada. Então, vão vir assim, nas estamparias também, nos arabescos, que é bem característico da tendência. E com as mangas bem amplas também. Um preto longo, qualquer mulher tem que ter no armário. E ele vai substituir o pretinho básico. Aquele que todo mundo tem, ele vai vir assim, só que na versão mais alongada. Ou midi, que foi super sucesso no verão. Inclusive, aquela diquinha assim, de última hora. Quem pegar ainda umas promoções aqui nas lojas de Curitiba e puder investir numa saia midi, numa pantacur, invista. Porque vai continuar e o pretinho vai vir justamente nesse alongado. Ele vai ser o pretinho básico, longo ou bem comprido. E os macacões que te quero, esse que você tá hoje é lindo demais, no arraso. Esse tem na Cacau, tá? Pode ir lá buscar o teu tá separadinho. Então, assim, os macacões vêm com o hit da estação mesmo. Ele vai vir pra substituir os vestidos. Porque macacão é uma peça tão versátil, eu amo demais. Você colocou uma peça de roupa, você tá bem vestida, tá quentinha e tá super elegante. Super elegante. E ao contrário do que muitas das baixinhas acham... Ah, eu não posso usar macacão porque eu sou baixinha. E eu vivo assim, tentando abrir a cabeça, que eu falo, pode, pode, pode. É tudo uma questão de proporção de tamanho, vamos cortar essa barra, vamos botar um salto alto. Sempre repito isso. E ele, dependendo da estamparia, ele inclusive te ajuda a parecer mais alta. Se você colocar uma, por exemplo, você abaixinha, coloca um saltão e coloca uma calça que tem uma boca mais larga, mais ampla... Fica perfeito. Fica mais alta. Fica mais alta, exatamente. Deixa você mais esguia, né? Exatamente. As mulheres não conseguem entender, às vezes, essas coisas por preconceito, por medo, Cláudia? Não, é por causa que a mídia também lá atrás colocou, né? Uma vez a moda era muito taxativa. Não pode isso, não pode A, não pode B. Agora já veio justamente... Até porque nós, mulheres, exigimos isso. Peraí, eu uso como eu quero, a hora que eu quero. Pronto, acabou essa proibição da moda. Então, assim, agora é só adaptar realmente. Quer usar saia longa? Pode também. Vamos só subir um pouquinho essa barra. Pronto. Porque as barras, elas vêm alongadas. As saias vêm bem compridas. Mas quem já tá acostumado a fazer uma barrinha de calça, que normalmente é o que as baixinhas têm que fazer, nada vai impedir de elas fazerem isso numa saia e no macacão também. A gente tava falando da tendência da pantacura e das saias mídia, que veio da Europa já há dois anos atrás. No inverno de dois anos atrás. Mas teve muita gente que aboliu, falou, não, nunca, a calça mídia, a calça pantacur, que a gente tá falando, são aquelas calças que são um pouco mais curtas, na altura do joelho, ali pra cima um pouquinho, e a mulherada vai usar de bota no inverno. Vai ficar lindo, vai ficar lindo. Botinha baixa, obviamente, né? É, e os catálogos que vêm já com a proposta de como usar, né, e nós como lojistas temos que ver isso também, até pra proporcionar ideia pra cliente. A mídia, com a bota longa, vai ficar bem a cara do inverno europeu. A gente tá na expectativa do inverno frio, né, pelo que as previsões aí estão falando. Se for isso mesmo, ou mesmo que não for, a gente vai usar, porque fica simplesmente incrível no corpo. Fica, fica muito bonito. Eu fiz uma, fiz um erro de não ter adquirido uma no verão, que tinha muitas, tinha lindas, uma mais linda que a outra, mas agora eu vou comprar. Isso, não, e elas vão vir com a padronagem bacana do tecido mais quentinho, da lambatida, do crepe, que são mais estruturadinhos, e o bacana, Elisa, é que o xadrez também voltou. Ai, acho lindo. É, o xadrez mais príncipe de gales, aquela coisa mais... Com cara de Escócia, né? Exatamente, então também a gente pode pensar aí num xadrez bem bacana, que vai vir bem bonito. E é legal do xadrez, porque geralmente as estampas de xadrez, elas são na malha flaneladinha, e são bem quentinhas. Super quentinhas, então dá pra apostar também no xadrez, que veio com bastante força. E tem muita gente que tem medo de passar frio com esse tipo de look, né, Cacau? Você não vai passar frio, né? É, eu sempre digo assim, Elis, o ambiente que a gente vai, por exemplo, eu vou pro meu escritório, eu vou pra um jantar, é sempre a sobreposição que eu vou colocar. Então eu vou com uma roupa mais fresquinha, porque normalmente nesses ambientes tem uma climatização, exatamente. Então eu vou trabalhar com o meu casaco, né? O casaco tem que ser bem quentinho, e o que você vai usar por baixo tem que ser uma peça um pouquinho mais leve. É verdade, porque o pessoal fica com muito medo, às vezes, Ah, eu vou errar no look, não, nada a ver. Não, é tranquilo. Não tem erro. É. Tem algum tecido que vai ser o queridinho do inverno esse ano, Cacau? Eu, pelo que eu percebi na coleção nova da Cacau, vai vir muito chamoá. Chamoá. O chamoá voltou com bastante força. É antigo já, né? Super. E o veludo também, o veludo passou ali pela breguice, aí ele sumiu um tempão. Nossa, era muito cafona usar roupa de veludo, não era? Exatamente. E agora voltou com bastante força, assim, nas blusas e em calças também. Nas calças bomber, ela tá vindo com bastante força. Ai, é tão quentinha. Super gostoso. Eu acho lindo. A primeira vez que eu fui lá na loja, Cacau me impressou uma calça bomber. Calça bomber, essas calças mais... Larguinhas. Larguinhas. Com baixinhas. Mais maleáveis de se usar. Eu falei, nossa, eu vou usar isso com um sapato de salto. Nada a ver. Fica lindo, gente. Que incrível. Não tenha preconceito, né? E eu tô gostando bastante porque eu tô percebendo as clientes da Cacau, sendo elas as mais corriqueiras, né? As mais habituais como as novas, muito abertas a essas novas propostas, né? E o bacana é isso, que eu sempre deixo um salto lá. Porque elas vão, às vezes, mais confortáveis. Eu digo, ó, coloque o salto pra você ver a diferença. Aí, realmente, elas começam... Nossa! Então, o público curitibano, a mulher curitibana, não é mais tão fechada assim pra novas tendências. Ao contrário, eu tô sentindo elas muito curiosas. Isso é muito bom. Muito bacana. Porque a gente vai pra São Paulo e vê uma diferença gritante das meninas aqui de Curitiba. E agora, a gente pode olhar essa... Toda essa composição, essa brincadeira que a gente pode usar dentro da moda. Porque a moda é uma brincadeira, né, Cacau? É uma brincadeira. Se você souber levar ela, ter um bom senso, acho que é o principal de tudo, quando você vai se vestir, não tem erro. E conhecimento do seu corpo, né, Elisa? Eu acho que é o essencial também, Cacau. É, eu acho que é isso. É você saber, assim, olha, é claro, você tem que se sentir bem, tem que seguir com a tua vontade, enfim. Mas, assim, olha, o meu corpo não compensa isso. A minha idade não me permite mais isso, né? São esses cuidadinhos só pra você não passar uma impressão errada que, às vezes, você não quer, né? Uma incomodação, enfim. É verdade, porque, às vezes, você sai na rua e todo mundo fica te olhando, falando, hum, tá doida, essa tiazona tá doida. Isso, eu digo assim, agora que a gente começa a entrar num período de amadurecimento constante, né? Eu não vou nem comentar, não vou nem comentar essa frase. É, a gente começa justamente a se policiar. Claro que, às vezes, eu quero colocar uma saia mais curta, só que eu vejo que, poxa, peraí, eu já tô começando a ir pro caminho dos meus 40, então, eu acho que não é mais por aí, eu sou mãe de dois filhos, o que que eu quero apresentar com a minha imagem, né? É verdade. Então, as minhas clientes entram lá, a primeira coisa que elas batem o olho é em mim. Quero ver como é que ela tá vestida, ela tá bem vestida, ela tá... Você virou um ponto de referência hoje. Sem dúvida, então eu tenho que ter um cuidado muito especial com a minha imagem também, pra passar essa credibilidade que eu preciso, né? Com certeza, a gente que é pessoa pública, por exemplo, eu, se eu venho apresentar o programa com uma mini saia e fico me incomodando o tempo todo, não tá legal. Vai ter gente que vai gostar, sem dúvida, né? Mas, em compensação, você não vai estar adequada, digamos, pro assunto que você vai estar tratando aqui, né? Como a gente viu, sobre RH, alguma coisa, você super... Balada, né? Balada, eu acho que não combina muito esse tipo de... Nem combina muito comigo esse estilo balada, não é o meu estilo. É, é conhecimento do estilo, do que você gosta, do teu conforto e do teu ambiente de trabalho mesmo. Com certeza, acho que o principal de toda essa conversa que a gente teve aqui é autoconhecimento. Se você não tem autoconhecimento, você tá perdido. E se tá com dúvida, Cacau ajuda. Aê! Então, pra chegar no Cacau, vamos falar tanto dessa loja linda, maravilhosa, que todo mundo ama. Fica ali na Rua Holanda. 719, na loja 1, no Edifício Holanda. É bem esquina com a Rápida, não tem erro. Uma graça de loja, gente. Um atendimento que é excepcional, não tem nem o que falar. E eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de moda com a Cacau. Se quiserem que ela volte, manda um e-mail pra gente lá no Curitiba e você é arroba transamerica.tv.br. Entra no nosso Facebook, TV Transamerica, curta a nossa página. Entra no Facebook da Cacau, Cacau Vezaro. Lá tem dicas, tem postagens. Todos os dias ela instiga as meninas a fazer compras maravilhosas, né Cacau? Às vezes que eu fico provocando elas. É, o momento provocação. Sabe o momento provocação? É esse momento. Que ela posta aquelas roupas bem feias que ela tem na loja, sabe? É, tem que ser, tem que ser. E se você tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre moda, a Cacau tá lá esperando vocês. Lá na Rua Holanda, no Bacaxeri. Entra no Facebook e curte a página dela, Cacau Vezaro. Gente, foi um prazer imenso, Caldinha. Prazer foi meu. Ótimo te rever. Você continua muito linda. Dourada. Você, feia. Muito obrigada pela companhia de todos. O Curitiba e você tá no ar amanhã às 3h15 da tarde. Acompanhe pelo Facebook TV Transamérica e acompanhe pelo nosso site também, transamerica.tv.br. Beijo, fui, falei demais. Beijo. Obrigada, Cacau. Obrigada a você. Obrigada, Cacau. Obrigada, Cacau. Obrigada, Cacau. Obrigada, Cacau. Obrigada, Cacau. Obrigado.